Fala galera, aqui é a Amana e hoje tivemos a última rodada do Campeonato Paulista, conseguimos uma vitória suada em cima do Botafogo de São Paulo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, numa falta meio duvidosa ali no Rony e foi um jogo pobre, mais um jogo pobre de ideias do Palmeiras, bem fraco tecnicamente, mas que com essa vitória magra conseguimos a liderança geral e decidiremos aí as finais dentro de casa, falar um pouco do jogo aí, hoje testamos uma formação diferente no ataque, era flaco centralizado, uma ponta o Rony, outra ponta o Lázaro, o que eu posso falar do Lázaro, não gostei da partida do Lázaro, perdeu dois gols aí claro, um no primeiro tempo que ele até limpou bem a jogada, mas depois concluiu muito mal, um chutinho fraco pra caramba, o Flaco Lopes, eu acho que o Abel já conseguiu acabar com a confiança dele, hoje ele perdeu dois gols aí, no mínimo, deu uma cabeçada boa no primeiro tempo, mas no segundo tempo perdeu um gol claro, um gol muito parecido com o gol que ele perdeu contra o São Paulo naquela final de Supercopa, o Mike fez uma jogadaça individual ali, cruzou e caiu no pé bom dele, ele conseguiu chutar pra fora, partida do Veiga, a única memória que se tem é o dente quebrado lá, porque de resto ele não fez absolutamente nada, quem foi bem? Achei que o Rios estava bem, principalmente no primeiro tempo, tentou bastante, acho que deu um belo chute no segundo tempo, que o Veiga cobrou um escanteio lá, ele chuta de primeira, ele tem um bom chute de primeira, o Aníbal, achei que nas duas últimas partidas não estou gostando muito, estou achando que está errando muito passe, está forçando uns passes e está pecando na finalização também, quem eu gostei também, Murilo, depois que foi convocado, fez duas boas partidas, já tinha ido bem contra o São Paulo, hoje foi absoluto, não deixou passar nada lá atrás, o Everton, mais uma partida insegura, galera, não tem jeito, o Everton deve estar com algum problema, deu umas saídas bem estabanadas do gol e quando é pressionado fica bem estranho, ele consegue complicar as jogadas. E é isso aí, conseguimos a vitória com o gol do perseguido Rony, que fez mais uma partida lamentável, errou muita coisa, ele tem muita dificuldade para sair jogando, quando sai na cara do gol também, tem uma dificuldade monstruosa, mas fez um golzinho de cabeça, a cabeçada foi boa, o cruzamento do Mike foi excelente, a jogada individual do Mike estava ótima, ele dá muito mais opção de jogo do que o Marcos Rocha, e o Rony decidiu mais uma vez, para a alegria do Abel, para a tristeza dos palmeirenses, porque Rony provavelmente titular nesses mata-matas, não tenha dúvida, hoje não entrou com o Hendrik, acho que poupou o Hendrik e o Zé Rafael, e infelizmente nas substituições ele irrita tudo o que pode, o nosso menino Estevam não entra mais, não sei o que aconteceu, ele dá prioridade para o Caio Paulista, que vem jogando muito mal, até agora não mostrou o que veio, e vamos ver o que vai ser dos próximos jogos do Palmeiras, porque até agora a gente não entrou em campo, o que vocês estão achando do desempenho do Palmeiras, tirando o jogo do Corinthians, eu não me lembro de nenhuma partida memorável, que a gente dominou e que criou muitas oportunidades, eu espero que no mata-mata a gente dê mais chances para Estevam, para Luiz Guilherme, porque é melhor esses do que Breno Lopes e companhia, né, deixa o seu like e se inscreva no canal, valeu, falou e tchau, fui!